Saudações, Invocador! Você sabia que o elo com maior concentração de jogadores é o prata? Pode parecer bizarro, mas as estatísticas nos mostram que uma enorme parcela dos jogadores de LoL estão no nível de gameplay bem baixa. Hoje eu decidi reunir alguns dos principais erros cometidos por quem tá nessas faixas de elo. Problemas que você conseguir corrigir rapidinho prestando atenção nesse vídeo e exercitando nos seus jogos. Deixe o seu like pra fortalecer o nosso trabalho e compartilhe a sua opinião aí nos comentários. Qual o pior erro de todo o LoL Elo? Jogar com piques fora da zona de conforto Esse daqui é um problema clássico que atinge praticamente qualquer jogador do LoL Elo. Eu falo isso por experiência própria, já que na época que eu ainda não tinha muita noção de jogo, eu já acabei caindo nessa armadilha várias vezes. Mesmo com pouca experiência, muitos jogadores do prata já têm uma pequena noção estratégica a respeito dos counters e de como montar uma boa composição. Eles sabem que alguns campeões funcionam muito melhor quando unidos, formando aquele wombo-combo destruído. Twitch Lulu, Malfit Yasuo, Camille Galho e vários outros exemplos de duplas mortais. Muitos jogadores do prata também já entendem o conceito de counterpick. Se o top laner inimigo partir pra blind pick e muito imprudente, tipo uma Kayle, vários jogadores dessa faixa de elo já têm a malícia de pensar da seguinte forma. A Kayle é uma campeã que escala muito bem, mas na fase de rotas ela é fraca. Ah, então eu vou pegar um boneco pra amassar ela na lane phase, cortando mal pela raiz. É claro que todas essas noções de jogo são muito positivas, mas por falta de maturidade com o jogo, essas noções acabam fazendo esses jogadores caírem numa armadilha mortal. Ser forçado a jogar com picks que estão completamente fora da sua zona de conforto. Eu acho que as melhores lanes pra usar de experiência são o top e a posição de suporte. Vamos fazer o seguinte, eu vou contar uma história fictícia pra você entender melhor. Você é um monopike que está no prata. Depois de treinar bastante, seu desempenho com esse campeão ficou muito acima da média do seu elo, e você consegue meter aquele sup-diff em várias partidas. Você acerta os puxões na lane phase, consegue dar roaming e criar jogadas pelo mapa. E o mais importante de tudo, consegue ser preciso com a sua ultimate pra garantir várias finalizações e ouro extra pra sua equipe. Você tem muita confiança no seu pike. Ele é o campeão que você mais se sente confortável jogando. Porém, com o tempo, você começa a se deparar com algumas coisas que desafiam a sua confiança no pike. Depois de perder uma partida que você não jogou tão bem, seu ADC digita o seguinte. Ah, como que eu vou ganhar tendo um assassino como suporte? Começa a jogar com o sup que faz algo pro time, cara. Pega Morgana, Leona, Brown, algo assim. Aí você conversa com o jogador Israelo e descobre que eles não recomendam pike para jogadores Loelo justamente por ele ser um campeão muito afiado e que exige muita mecânica. Você assiste um tal de protagames falando dos campeões mais inutis do jogo, e de repente o seu querido pike aparece representando os suportes. Depois de tudo isso, a semente já está plantada na sua cabeça. Será que o pike não é pra mim? O meu main é um campeão terrível? Assombrado por esses pensamentos, você inicia mais uma partida ranqueada, e o suporte inimigo acaba picando o Tarek. Você dá uma olhada rápida no counterstats.net e vê que Tarek é cotado como o melhor counter de pike para a posição de suporte. Nesse momento, você sucumbe à pressão. Meu main é lixo. É difícil de jogar. As pessoas não gostam de jogar com o super assassino, e ainda por cima, o meu inimigo pegou meu maior counter. Eu desisto, é hora do plano B. Totalmente carregado pela pressão, você se rende ao reino das fadinhas. Abandona o pike, pega sua luluzinha e se prepara para jogar o pior League of Legends da sua vida. É claro que todo esse exemplo vem em tom de brincadeira, mas coisas assim realmente acontecem com incontáveis jogadores do prata. Eles acabam se preocupando com opinião alheia, com estatísticas, com counters e no fim das contas, esquecem do que realmente importa. Ter uma champion pool vasta é algo bem útil na teoria, mas cai entre nós. Isso serve muito mais para jogadores profissionais. A lição que eu tenho para te passar é a seguinte. Confie no seu próprio taco. Sair da zona de conforto vai prejudicar muito mais a sua gameplay. Tanto faz se o Tarek é counter do pike, tanto faz se as estatísticas dizem que pike não funciona bem no loelo, e tanto faz se o seu time não curte a ideia de jogar com um supe que pega kills e dá dano. Se você se der a pressão desses fatores e acabar picando um boneco com o qual não tem nenhuma familiaridade, você vai ter um desempenho 10 vezes pior do que teria se simplesmente tivesse aceitado o desafio e picado seu pikezão brabo. Deixe o peito de coragem e vá pra cima. Cansado de perder todas no lolzinho e terminar o dia ainda mais chultado? Então sai dessa vida e vem logo pro World of Warships. Além de ser completamente grátis, nesse jogo você e seu navio precisam se aprimorar cada vez mais pra lotar em batalhas épicas. E como você não depende de 4 trolls pra vencer, a diversão é muito maior. Com uma gameplay mais estratégica, imersiva e uma variedade de mais de 400 navios de guerra, só falta você pra essa batalha ficar completa. Clicando no link da descrição agora, além de se juntar a mais de 44 milhões de jogadores, você vai receber de graça uma semana de conta premium, 1 milhão e meio de créditos, 500 dobrões e diversos navios exclusivos pra começar o jogo daquele jeito e sair na frente de todo mundo. Não respeitar a pressão das waves. Já falamos sobre uma dica que diz respeito ao draft, mas agora, vamos falar sobre algo que acontece no jogo em si. Pressão de wave é um conceito que muita gente entende e até mesmo no prata, mas a esmagadora maioria acaba ignorando isso durante a partida. Caso você não saiba, a pressão de wave também pode ser chamada de pressão de lane, prioridade de lane, pressão de rota, prioridade, enfim, tem várias formas de dizer a mesma coisa. Sabe quando você tá jogando uma lane phase completamente infernal? Eu acho que não tem exemplo melhor do que esse. Vayne top. Você picou seu volibear esperando uma porradaria franca e sincera, mas o cara tava muito a fim de ficar dando tirinho na sua cara lá de longe. Nesse cenário, é normal que a Vayne acabe matando seus minions muito antes de você matar os dela. Se você chegar perto de bater nas tropas, ela sempre vai te tacar uma flechada, então o ideal é que você espere. Farme sempre com paciência, procure dar apenas o last hit e se coloque de propósito embaixo da sua torre. Nesse contexto, nós dizemos que você está sofrendo pressão. Como os minions inimigos estão no alcance da sua torre, eles vão começar a ser abatidos com muito mais velocidade. Então você acaba sendo pressionado a ficar ali perto para disputar o x1 de last hit com a sua torre. Se você por acaso sair da lane enquanto está sofrendo essa pressão, todos os minions vão ser eliminados pela sua torre e uma grande quantia de ouro e XP vão ser jogados no lixo. É justamente aqui que muitos jogadores loelo acabam pecando feio. Vamos pensar na seguinte situação. Você é o coitado do Valibir que está jogando contra Vayne Top, pressionado debaixo da torre com uma wave imensa para você farmar. De repente, você olha para o rio da parte de cima do mapa e seu jungler está atirando um x1 contra o jungler inimigo pelo aronguejo. Se você for um jogador com menos maturidade e um mental mais fraco, você vai ser completamente coagido a ir ajudar o seu jungler. Muitos jogadores até sabem que isso é errado, mas vão assim mesmo pelo medo da rejeição. É verdade, tem muito jungler que vai ficar pistola com você e digitar bastante no chat. Mas nesse momento, você precisa ser forte e se manter firme na teoria do lolzinho. Sair da sua torre nessa situação é uma decisão terrível que pode acarretar em sérios problemas. Primeiro de tudo, a Vayne é bem mais forte do que você nesse momento do jogo. E por estar com prioridade da rota, ela vai chegar num local de duelo muito mais rápido. Ela só precisa descer o rio, mas você precisa dar toda aquela volta pela tribush para chegar até lá. Dessa forma, a Vayne vai chegar muito antes que você e já vai decidir o duelo pelo aronguejo. Se você for muito mais ganancioso do que normal, tentando partir para cima dela mesmo assim, você ainda corre o risco de ser abatido e entregar ainda mais vantagem para o seu adversário. Esses são alguns dos problemas que podem vir a acontecer, mas tem um deles que se compara ao maior problema de todos. Sabe aquela wave imensa que você acabou de perder para a torre? Pois é, esse é justamente o motivo pelo qual o jungler inimigo sempre fica com 2, 3 ou até 4 níveis de vantagem. Esse também é o motivo pelo qual ele já fechou dois itens e você ainda está acabando o seu primeiro. Apeitar a pressão de rotas é algo importantíssimo. Se existem muitos minions debaixo da sua torre, esse é o momento de agir da seguinte forma. Naí time, esqueçam que eu existo, beleza? Eu tô aqui tranquilão na minha rota garantindo meus recursos. Não contem comigo pra nada. Já falamos de um dos lados da moeda. O laner que não sabe respeitar a pressão que está sofrendo. Mas agora vamos falar sobre um outro carinha. O jungler que não respeita a pressão que seus laners estão sofrendo. O cenário aqui é bem simples. O cara inicia o clear dele de qualquer jeito sem nem pensar a respeito das matchups que estão acontecendo. Lá pros 3 minutos de jogo, ele acaba o primeiro clear e é hora de disputar o aronguejo. Então o jungler se prepara pra porra daria. Quando ele chega no aronguejo pra disputar com o jungler inimigo, o suporte e midlaners do time adversário aparecem na mesma hora e frustram completamente os planos dele. Nessa hora ele abre o chat e digita o seguinte. My time lixo, não me ajuda no aronguejo? Sério, por favor, não seja esse jungler. Se ele tivesse prestado um pouco de atenção nas matchups, teria percebido que seu midlaner é um caçadinho enquanto o laner inimigo é uma saibra. Enquanto isso, no bot, seus laners eram Vayner e Sona contra Draven e Leona. Em resumo, ele não poderia ter tentado disputar aquele aronguejo desde o início. Ele devia ter contado com o fato de que seus aliados estariam sofrendo pressão e não poderiam vir ajudar, enquanto os inimigos poderiam tranquilamente sair de suas rotas pra resolver aquele duelo. E esse foi o nosso vídeo sobre alguns dos erros mais graves cometidos pelos pratas. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência e nos vemos em breve no próximo vídeo.